Fantástico, oferecimento Antártica, uma paixão nacional, traz Madonna, uma paixão mundial. Me deu vontade de sair correndo, de repente, sem motivo nem direção, sem dar satisfação para ninguém. Que satisfação, só a minha. Correndo e gritando o que der a cabeça, correndo e pulando onde o pé cair. Eu não estou fugindo de nada, nem correndo atrás. Eu estou vivendo. Onde tem inox acessível, tem um dia a dia cada vez melhor. Quase tudo que existe fica muito melhor, mais bonito e mais durável em inox acessível. E se ainda não existe, escreva para o Inox Box e mande inventar. Onde tem inox acessível, tem qualidade. O Banco Noroeste agora tem o seu cartão de crédito exclusivo, o cartão Noroeste Visa. Além de cartão de crédito, o Noroeste Visa tem múltiplo uso para saques e extratos nas agências Noroeste. Para o Banco 24 Horas e para garantir o seu cheque especial. Com ele, você resolve tudo. Quer um conselho de amigo? Procure qualquer agência Noroeste e peça o seu Noroeste Visa. Banco Noroeste. Há 70 anos, o Banco da Amizade. Um paraíso para quem foge do frio do norte. Um paraíso para quem foge dos problemas do sul. Miami, Flórida. Um paraíso para a gente de todo o mundo. Até começar, a caça aos turistas. Veja daqui a pouco no Fantástico. Dor de cabeça. Na maior dor de cabeça. Ônibus lotado. Um barulho de dentista. Ai. Um engarrafamento. Melhoral pode não curar os motivos de sua dor de cabeça, mas que ela vai acabar. E isso ela vai. Você não pode perder estas super ofertas do Pão de Açúcar. Só aqui você encontra produtos pelo menor preço do mercado ou a diferença em dobro. Hambúrguer bovino sadia. Apenas 329. Coxa e sobrecoxa de frango. Só 239 o quilo. Cerveja Skol Long Neck. Apenas 45. Refresco Tang. Vários sabores. Apenas 43. E lembre-se. Comprando no Pão de Açúcar, você ainda pode ganhar milhares de prêmios na hora e participar da grande promoção. Hoje é dia de prêmios. Não fique rodando por aí. Vem economizar aqui. Pão de Açúcar. Mais qualidade e menor preço pertinho de você. A Golden Cross oferece para seus associados uma grande novidade. Atendimento médico a domicílio, que cobre desde consultas até emergências. Todo associado Golden Cross tem direito a este serviço até junho de 94 sem custos. E quem se associar agora também recebe o Golden Med de graça até junho de 94. Eu estou com uma dor aqui, olha. Não é nada não, doutora. Aquela dorzinha de cotovelo. Golden Cross, o seu médico de família. A homenagem do Som Brasil ao poeta maior da MPB. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Os sucessos de Vinícius de Moraes, na voz de grandes nomes da nossa música. Som Brasil, nesta Terça Nobre.